Olá pessoal, tudo bem? Tô trazendo aqui mais um projetinho, mais um paninho de prato, gente. Só que, aqui nós vamos estar usando o passafita falso, que ontem ainda eu comprei, e já teve meninas que me pediram. Então, olha aí, esse aqui até um pedaço que veio bem pequeno, olha aí. Esse nós vamos usar, nós vamos usar uma faixinha bem pequena também, né? Aqui, essa minha aqui tem, vamos ver aqui, oito, sete centímetros. Ela tem sete centímetros pela largura do pano, e nós vamos usar o pano de prato colorido, aqui. E nós vamos só usar isso daí, nós vamos fazer uma grade de pano de prato. Eu tenho uma pessoa que se disponibilizou de vender pano de prato, né? E ela queria alguma coisa que fosse com preço bem em conta, então eu vou fazer aqui uma grade pra ela, e esse aqui é o primeiro da grade, tá? De um paninho de prato simples pra usar no dia a dia, e que fosse com preço bem em conta, tá, gente? Então, assim, ó. Primeira coisa aqui, eu vou colocar aqui o meu paninho, a minha faixinha, ó, no lado avesso do meu pano, tá? Com o direito da faixinha, e vou passar aqui uma costura, tá? Por toda essa parte aqui embaixo, tá? Então, vamos lá, vamos fazer essa, tá? Aqui, eu estou usando linha branca na máquina, tá, gente? Minhas queridas, amigas lindas. Tá? Depois eu vou anunciar as meninas que já me deixaram os seus endereços, de onde elas são, exatamente a cidade somente, né? Não bem o endereço delas, mas a cidade delas, eu vou comentar, vou mandar um abraço pra elas. E você que também gostaria de receber um abraço da Lena Arte, então, deixa lá a cidade que você mora, tá? Tem umas meninas que já me pediram de onde eu sou, também já falei, né? Eu sou aqui do Rio Grande do Sul, a cidade de Teutônia. Olha aí, gente, eu fiz esse, agora eu vou virar ele pra cá, ó. E vou fazer aqui uma costurinha de tombamento, pra facilitar a nossa virada da nossa faixinha, tá? Olha aí. Essa costura não tem necessidade de fazer arremate, tá bom? Ó. Ó. Feito essa costura também, gente, olha aí, ó. A gente corta os fiozinhos, tá? Porque vai levando o serviço limpo, que fica muito bonito o serviço limpo, caprichadinho, olha aí, ó. Aqui, agora, gente, que a gente, então, vai virar a nossa faixinha pra cá, ó. Olha aí, ó. Então, nós vamos aqui, ó, ajeitar a nossa faixinha, tá? Ó. A gente pode até alfinetar ela, ó. Eu já vou logo colocar uma alfinete aqui, ó. E vou vir ajeitando ela pra cá também, ó. Olha aí. Aqui eu vou colocar mais um alfinetinho. Ó. E agora aqui, gente, aqui em cima aqui, ó, nós vamos colocar aqui, ó, o nosso passa-fita falso, ó. Vamos olhar bem o lado dele, porque ele tem avesso, ó. E nós vamos colocá-lo aqui, ó. Gente, ele fica muito em conta, porque pra mim, aqui na minha cidade, ele me custa um real um metro. Então, cada pano de prato, ele vai ganhar 50 centavos. Então, gente, é a maneira que eu achei mais em conta, no momento, pra nós fazer nossos panos. Ó. Então, eu vou colocar ele aqui agora, vou cortar essa sobra. Eu vou virar aqui pra máquina, ó. E eu vou colocar. A primeira costura eu vou fazer em cima da tricoline, tá? Olha aí. Eu aqui eu vou colocar um arremate, tá? Tá? E aí E aí E aí E aí E aí Aqui, eu não vou arrematar, mas eu já vou subir costurando, ó. Pra vir aqui agora e fazer a próxima costura ali, ó. Porque aqui nesse acabamento, a gente precisa fazer duas costurinhas. É como o bordado inglês passa-fita, né? Feito isso dali, gente, ó. A gente vai agora tirar aqui, ó. Vejam como é fácil de trabalhar com esse passa-fita. Tá? Olha aí, ó. E uma coisa boa que ele tem é que ele fica bonito e... E o preço dele, no momento, ele tá bem em conta, gente. Até nem vamos falar muito, gente. Porque senão, daqui a pouco nós vamos comprar de novo e... E aí aumentou sem necessidade. Tá, pessoal? Vou mostrar essa parte já pra vocês verem. Olha aí, ó. Olha que lindinho, ó. E já tá que chega num paninho pro dia a dia. Agora nós vamos fazer a bainha, gente, desse pano. Olha aí, ó. Depois a gente leva na máquina. Tem mais uns fiozinhos pra cortar, ó. Vou fazer a bainha. E aí... E aí... Como eu sempre falo pra vocês, eu gosto da bainha bem estreitinha, tá? Ela fica bem mais bonita e agrega valor a mais no nosso pano. Gente, aqui eu estou trabalhando com o tecido de pano de prato colorido. Mas ele fica muito bonito também no tecido de pano de prato branco, tá? Eu não tinha o branco cortado agora. Até tenho em casa, mas não tinha cortado. E eu queria fazer o vídeo pra vocês, né? Pra mostrar pra vocês como fica. Que eu ontem comprei esse material, né? E eu vi os comentários ali no vídeo de comprinhas, né? Que as meninas já estavam pedindo pra ver os paninhos de prato pronto. Então, eu pensei melhor e pra atender logo vocês, fazer um, tá? Mas não importa a cor que você vai usar, minhas queridas, Nos paninhos de prato de vocês, não precisa ser colorido também como o meu. Pode usar o branquinho, vai ficar muito bonito. A faixinha pode ser a cor que você achar que vai combinar com o seu faça-fita falso, tá? E se vocês quiserem fazer mais chique, mais cheinho, Daí, então, o valor vai ser maior. Eu não posso dizer que aqui na minha cidade eu vendo por um valor Se na cidade de vocês, vocês pagam mais, menos preço ou mais preço pelos materiais, tá? Vocês tem que somar o valor do pano de prato, o valor do material que vocês usaram Certinho E colocar o serviço de vocês em cima E talvez uma margem de lucro Se tem pano de prato que a gente faz, que não temos lucro Não conseguimos tirar margem de lucro Mas tem pano de prato que a gente faz, que a gente consegue tirar uma margenzinha Talvez não muito grande, mas assim, tipo 20% Né? Do valor que é o custo Mas A gente já Já tá bom pra nós Pelo menos temos colocações Olha aí, gente Que coisa mais linda Que ficou este pano de prato Olha aí, ó Simples, bonito e barato Tá? É isso aí, meu pessoal querido Agora eu quero mandar um abraço Pra umas meninas lindas que eu recebi Gente, queridas Olha, eu quero mandar um abraço Pra minha amiga Paulina De Salvador, Bahia Elisabete Giraldelo De São Paulo Adriana Linschinski Rio Grande do Sul Valdeilda Fernandes Vale De São Bernardo do Campo E a Vilma Ferreira De Águas Formosas, Minas Gerais No momento são essas que me deixaram A cidade delas Então, no momento seriam Essas que eu tenho a cidade Mas as que eu não tenho a cidade Gente, são muitas amigas Muitas queridas Tem a nossa amiga Marli Tem a nossa amiga Lena Tem a nossa amiga Wanda Comidas Caseiras Tem o nosso amigo Heleno Tem o nosso amigo Celso Tem o nosso amigo Hércules São tantos que eu preciso também anotar Tem a nossa amiga Vanessa Tem a nossa amiga Vanessa do Crochê Tem a Lucy E tem tantas outras Meninas queridas Lá vai o meu abraço Lá vai o meu abraço a todas vocês Ok? Não deixam de assistir Cada Cada Projeto novo Que a gente vai colocando Aí no canal Vocês que gostam de pano de prato Vocês que fazem comida caseiras Que precisam de pano de prato Olha aí como é legal E cada pano lindo Para decorar a sua cozinha Tá, amadinhas? Lá vai o meu abraço E ficam todos na paz de Deus A paz de Deus A todos vocês Até o próximo projeto Ok?